Eu te esperei o ano inteiro que se passou Mas você não veio, só a saudade aqui ficou Choro, choro o ano inteiro, o amor primeiro não pode morrer Hoje já faz mais de um ano E o meu desengano já é bem maior Sinto muita saudade Volte, meu coração, chora de dor Volte, minha querida Dou minha vida só pra você Choro, choro o ano inteiro, o amor primeiro não pode morrer Hoje já faz mais de um ano E o meu desengano já é bem maior Choro, choro o ano inteiro, o amor primeiro não pode morrer Hoje já faz mais de um ano E o meu desengano já é bem maior Música 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 Música